Estamos de volta e você que tem do outro lado está pegada na cozinha, eu sei, está aí fazendo a comida. Eu vou te dar uma dica que você nunca mais vai esquecer. Molho de tomate mais gostoso e a gente vai falar de cozinha. E quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? O molho de tomate, por exemplo, feito na hora, com as suas mãos ali, você olhando ali o tomate, é muito bom, viu? E para deixar o molho de tomate ainda melhor, para você deixar o molho de tomate muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto um pouquinho antes de concluir o cozimento. Isso vai apurar a receita e ressaltar todos os sabores do tomate. Deixe sua vida muito mais prática e mais gostosa com os segredinhos que só o vinagre minhoto traz para você. Tepere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 39 minutos. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo rapidamente para o pessoal lá do Espaço Amanda, que eu estava falando aqui com a dona Lucinei, que ganhou a transformação de aniversário dela, né? Eu quero mandar um beijo para todo mundo lá do Espaço Amanda, para a Silvia, que faz um caputino mara, para a Eli, que fez a minha podologia ontem, para a Leine, que me vendeu o hidratante, usei hoje o meu hidratante, viu? Um beijo para todas vocês, atendimento surreal, Messias, obrigado, um grande beijo para todo mundo. E para a Sâmia, que é a dona proprietária e que faz todo esse treinamento e que também é uma simpatia. Sâmia, um grande beijo para todos vocês. Domingo a gente se vê de novo. Eu não vou nem falar nada porque Cristiano Loureiro é muito do contra. Cristiano Loureiro, quando se junta com esses meninos aqui da cinegrafia que nem um presta, entendeu? Fica tirando onda com a minha... Rui, careca, careca, olha Rui, passada com vocês. Olha a cara desse cidadão, olha aí, vou te torturar sábado, que a gente está na externa, hein? Então se prepara que a gente está na externa sábado, eu vou te torturar, Rui, eu vou te torturar. 11 horas e 40 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, minha gente. Natal, eu estou te ouvindo rindo daqui. Para, por favor. Obrigada. É, na hora de fazer enquadramento, balança a câmera, na hora de rir, tu não balança, né? Tá bom. Merry Christmas para ti, tá? Gente, olha só, a gente está lá agora há pouco falando da segurança da feira, lá da feira da banana, né? E a gente vai trazer uma outra informação também para você aí da Secretaria de Segurança, que vai retomar o programa Ronda no Bairro, na tentativa de melhorar a segurança na cidade. Ronda no Bairro foi um projeto que inclusive foi para o interior do estado também. E outros policiais, novos policiais, serão contratados por meio de concurso público. Vamos acompanhar. A reunião teve a presença de policiais civis e militares. O secretário de Segurança Pública do estado garantiu o reforço do policiamento nas regiões de fronteiras e em áreas periféricas da cidade. E a reposição de efetivos das polícias civil, militar e corpo de bombeiros por meio de concurso público. É algo em torno de 8 mil vagas para a polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros. E nós vamos lutar para realizar as provas ainda este ano. Bosco Saraiva também anunciou a volta do programa Ronda no Bairro, que será relançado no próximo dia 23, véspera do aniversário de Manaus, na Zona Leste. E ainda este ano deve ser expandido à Zona Norte da capital, locais onde são registrados os maiores índices de criminalidade. O Ronda no Bairro foi um sucesso do ex-governador Omar Aziz e nós estamos restabelecendo o patrulhamento exatamente naqueles moldes para que a população volte a ter a presença da polícia na sua rua, na quadra em que mora, vigiando a tranquilidade do nosso povo. Já a Operação Fim de Ano deve acontecer nas áreas de comércio e próximo às agências bancárias, na capital e interior, com policiais em terra e vigilância por meio de drones. Segundo o secretário, policiais a Paisana também estão infiltrados nos coletivos para agir em casos de assaltos e investigando os criminosos. Papai, não tem mais para onde correr. A saída da bandidagem é sair da criminalidade. Essa que é a saída. Porque para onde você olhar vai ter policial, meu forte. E o policial amazonense é aquele policial firme, aquele policial que está por missão, que é policial por missão, por amor à farda, por amor à profissão. Então você que está na criminalidade ainda, aproveite essa oportunidade, né? Está chegando aí o fim do ano de novo, vai mudar a vida, vai ter as promessas de Natal, né Natal? Promessas do Natal, não é do Natal, do Natal aqui não, de Natal, de Ano Novo. Mude de vida. Muda essa vida aí, sai dessa bandidagem, porque mais dia menos dia a polícia vai te pegar. E quando a polícia te pegar, vai ser preso, vai ficar, vai pagar o que deve para a sociedade. O melhor mesmo, a melhor escolha é não entrar. Porque não é difícil, não é, a vida é difícil para todo mundo. Não fique achando que você é vítima das circunstâncias, não. A vida é difícil para todo mundo. Eu tenho as minhas dificuldades, o Ivan Nascimento tem as dificuldades dele. A diferença de uma pessoa para outra é como a gente reage às dificuldades. Tem que reagir com força, com firmeza e sempre acreditando que depois, que depois vai ter uma coisa melhor e sempre tem. Sempre tem uma solução e sempre tem uma coisa melhor na vida. 11 horas e 44 minutos, uma operação da Polícia Civil e da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, entre outros órgãos, realizaram a operação Luz na Infância, que cumpre pelo menos cinco mandados de busca e apreensão e apuram crimes relacionados à exploração sexual. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o nosso repórter Bruno Fonseca. Bruno, conta para a gente essa história. É isso mesmo, a operação integrada Luz na Infância começou bem cedo, por volta das seis da manhã, e apura crimes de exploração sexual contra crianças. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na capital. Pelo menos 50 policiais civis estão envolvidos na operação. Os alvos foram identificados através de um levantamento de informações pela Senasp e Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil. Tudo com base em informações e evidências coletadas em ambientes virtuais. A polícia civil instaurou inquéritos policiais e representou pelos mandados de buscas e apreensão junto ao poder judiciário, visando apreender computadores e dispositivos informáticos onde estão armazenados conteúdos de pedofilia, indicar e prender os criminosos. As investigações que resultaram na operação Luz na Infância vêm sendo feitas há seis meses. Maiores informações e um balanço parcial da operação serão divulgados ainda hoje. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Eu fico me perguntando, né? É uma cabeça doente? É uma cabeça doente? Um homem ou uma mulher? Porque a gente não fala só de homem, não. As mulheres também cometem o crime de pedofilia. É importante deixar claro isso, porque nós já trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, aqui nessa tela aqui, olha, que vos fala, nessa tela que traz tantas informações para você, a situação de uma babá, uma babá que já tinha trabalhado em vários locais e ficava molestando as meninas, as crianças que estavam sob a guarda dela. E a polícia encontrou na casa dela muitos brinquedos, calcinhas das crianças, ou seja, uma doença. Uma doença. Porque você olhar para uma criança e ter desejo sexual em uma criança é uma pessoa doente. É uma pessoa doente. São cinco mandados de busca e apreensão que estão sendo executados. E a gente vai trazer depois o balanço dessas prisões, dessas apreensões, para poder você ficar por dentro. Sabe por quê, minha gente? Porque o crime não acontece e fica por isso mesmo. A polícia hoje tem tecnologia e tem uma série de investigadores completamente habilitados e capacitados para poder descobrir essa doença que tem na cabeça dos pedófilos, essa doença que tem na cabeça dos estupradores. Não dá para se esconder. Quem comete crime, mas dia menos dia, vai ser pego. E sabe qual é o outro crime que também tem que ser comentado e tem que ser discutido? O abandono material, o abandono de crianças. Porque quando um pai e uma mãe abandonam uma criança, deixa aquela criança à mercê de babás doentes, de pessoas doentes, de homens doentes. Cresceu quase 70% o número de crianças abandonadas pelos pais. Muitas delas vão para abrigos e precisam de cuidados para tentar superar o trauma de não ter pai e mãe por perto. Quem fez a reportagem que a gente vai trazer para você agora foi a Priscila Mello e é ela que conta essa história para a gente. Crianças sem pai e sem mãe. Muitas delas são tão novinhas e nem têm noção do abandono. Mas quando elas entendem, querem mesmo é ter de volta um lar. Micaele foi uma dessas crianças. Ela e as irmãs viveram quase um ano neste abrigo. Na época, ela só tinha seis anos e lembra bem da falta que os pais faziam na vida dela. Ei, pai, eu quero minha mãe. Aí ele sentiu uma tristeza que eu sentia no meu coração. Que ele sentia, assim, uma tristeza no coração dele quando eu falava da minha mãe. Eu não podia ouvir ninguém falar de mãe e de pai porque eu ficava triste. Ela e as irmãs foram abandonadas na casa de um conhecido da família porque os pais eram usuários de drogas e não queriam saber das meninas. Esse vício, ele tirava completamente a nossa atenção de educar nossos filhos, de cuidar, entendeu? E a gente se entreguia mesmo e a gente não tinha responsabilidade de cuidar, de criar. Então chegou um ponto que elas vieram parar para cá, entendeu? Quando ele começou a visitar as filhas no abrigo, viu que não poderia deixá-las sozinhas. Eu chegava aqui, fazia uma pessoa duro, via minhas filhas. Mas quando eu saía, só Deus sabia a dor que eu sentia dentro do meu coração por ver minhas filhas aqui, entendeu? Eu pensava que nunca mais ia tirar elas daqui. As crianças deixadas pelos pais não carregam só a saudade da família, mas também a insegurança por não ter um lar. Elas chegam também muito desconfiadas, né? Então o nosso objetivo também é de resgatar essa confiança porque quem deveria cuidar e proteger não fez, né? Então nós também trabalhamos no sentido de que elas desenvolvam comportamentos mais resilientes, né? Mostrar que é possível ter relacionamentos seguros. O abandono de incapaz é crime. Se um responsável deixar uma criança sozinha e sem cuidados, ele pode ser preso. Ele é caracterizado quando você abandona alguém que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância e autoridade, sem que essa pessoa tenha o discernimento para se defender dos riscos daquele abandono. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos oito primeiros meses deste ano, 254 crianças foram abandonadas pelos pais. Em muitos casos, eles deixam os filhos sozinhos porque querem ir para festas e bares, ou então são usuários de drogas. São pais que deixam as crianças sozinhas em casa e às vezes para ir para uma situação de entretenimento, né? Bares, lanchonetes e aquela criança fica ali e não tem condição de se defender, que pode ali ficar trancada dentro de casa e acontecer aí uma tragédia. São poucos os casos das famílias que conseguem se reestruturar. A de Ronilson foi uma delas. Eu agradeço a Deus por ter passado por isso, para eu saber valorizar a minha família, porque cada uma vida dessa daqui, Deus entregou nas minhas mãos para eu ter responsabilidade, para me cuidar, saber educar, para ser alguém na vida. Agora, a Micaele traz um sorriso no rosto ao lembrar que tem de volta a família. E a pequena já tem até um outro sonho. E meu sonho é ser cantora. Apesar de tantos traumas, sofrimentos e saudade, cada criança que é acolhida em abrigos traz no coração a esperança de um dia ter o amor dos pais de volta. Que beijadorzinho. Que história que é um final feliz, né? A gente vê que essa personagem, esse personagem da Priscila Mello e do Maurílio, que foi o repórter cinematográfico que fez a reportagem junto com a Priscila, a gente vê que é uma pessoa boa de coração. Nem todo usuário de drogas, ele é uma pessoa criminosa. O usuário de entorpecentes é uma pessoa doente. E tem muito doente, muito usuário de drogas lá no primeiro escalão da vida, na primeira classe. Só que a diferença deles para o pobre é que eles não precisam roubar, porque eles têm dinheiro de só para comprar a droga. E por falar nisso, são eles que sustentam o tráfico de drogas, né? É importante que se diga que eles têm muito dinheiro para gastar e não precisam roubar. Agora, aquele que é carente, que está aí com as tristezas da vida e na maioria das vezes não tem força moral, força psicológica para poder enfrentar os problemas sem se drogar, porque é difícil, não é fácil não. Quem não se droga, muitas vezes, às vezes, fica depressivo, tem sérios problemas para poder enfrentar, porque o mundo é uma escola difícil. O mundo não é uma escola fácil de se viver, não. O mundo é uma escola difícil. Mas aí, tem aquela pessoa dentro do seu coração que te chama para a realidade, que é a presença de Deus. Eu sempre digo isso, é a presença de Deus. Porque aí você pode chamar de moral, de pena, você pode chamar de compaixão, pode chamar do que quiser, mas para mim é Deus que está no teu coração, porque Ele quando jogou a gente no mundo aqui, quando colocou a gente no mundo, Ele deixou dentro do nosso peito uma fagulha dEle. E é essa fagulha que te chama para a realidade. E foi essa fagulha que chamou essa família para a realidade, ao dizer assim, cara, tuas filhas, teus filhos estão no abrigo, e eles precisam estar contigo, pegue-os de volta e cuide deles. E foi isso que essa família fez. Então a gente fala muito aqui sobre controle de natalidade, sobre organizar a família, organizar o pai e a mãe, para você programar quais são os filhos que você quer, quantos filhos vocês querem ter em casa, quantos filhos vocês querem colocar no mundo, para evitar que essas crianças, que não têm culpa das escolhas do pai e da mãe, sofram um abandono. E olha, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa, a reportagem da Priscila Mello e do Maurílio, trouxe a doutora Juliana Tuma, essa mulher que eu admiro assim, exponencialmente, trazendo a informação de que o abandono material é crime. E eu vou trazer uma informação para vocês agora, que vem aí complementando a matéria da... trazendo aí, editando nessa matéria da Priscila Mello, tem uma proposta aprovada no Senado, a proposta de lei, a proposta de legislação, 3.212 de 2015, que altera o estatuto da criança e do adolescente, determina que cabe aos pais prestar essa assistência afetiva aos filhos. Sabe aquela história de que tem pai e mãe que diz, e pai, principalmente, que não quer assumir ali o convívio da criança, e diz assim, eu só tenho que pagar a pensão, eu não sou obrigada a conviver nem com a mãe e nem com o menino. Vai ser obrigado sim, porque se o pai ou a mãe não prestar essa assistência afetiva, a visitação periódica, acompanhar a formação psicológica, moral e social da criança, vai ter que pagar a indenização moral, por danos morais. O texto define que a assistência afetiva como, por exemplo, a orientação, explicar para que, olha, você pode ser profissional o que você quiser, você pode escolher tal coisa, prestar atenção na criança e ver qual é o dom que ela tem, qual a afinidade profissional que ela tem, colaborar com as escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais, e principalmente ter essa solidariedade na hora do apoio, na hora dos momentos de dificuldade das crianças, na hora dos momentos de dificuldade dos adolescentes. Essa presença moral, essa presença física, não é só a presença material em pagar as despesas da criança, não. A presença moral, em caso de omissão, vai ser punida com pecúnia, com dinheiro, avisando aí aos pais, que têm condições, que trabalham, que tiveram filhos fora do casamento, por exemplo, e não querem dar atenção para a criança, ou que tiveram filhos com a namorada lá, que ficou um dia, dois dias, e não quer dar atenção, vai ter que pagar a indenização por dano moral, é proposta de lei, projeto de lei que já tramitou no Senado, está em vias de aprovação na comissão da Câmara, e daqui a pouco vai para a sanção presidencial. Então, é uma pena que a nossa legislação é uma pena que a nossa legislação tenha que exigir disso, é uma pena que nós, que somos seres humanos, tenhamos que ter uma lei que nos obrigue a agir com moralidade. Olha como a gente ainda está atrasado nesse mundo, né? Olha como a gente ainda está atrasado, é uma pena que nós ainda tenhamos que ter uma lei que nos obrigue a amar, a dar atenção. É uma tristeza isso. Diretor, qual foi o dado? Em 2016, cerca de 151 crianças foram abandonadas. Em 2017, 254 crianças foram abandonadas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Que coisa, né? Como é que o adulto tem coragem de fazer isso? Como é que o ser humano tem coragem de fazer isso? Abandonar uma criança é jogá-la à própria sorte. e além de ser uma irresponsabilidade, além de ser uma irresponsabilidade, é uma falta de humanidade. Essa que é a palavra, é a falta de humanidade. De 2016 a 2017, a diferença de aumento foi de 103 crianças, mais 103 crianças, em comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, o ano passado inteiro, foram abandonadas. Uma tristeza isso. É muito triste a gente dar esse tipo de notícia aqui no nosso programa da comunidade, mas a gente não pode fugir da nossa realidade. A gente tem que dar notícia do que está acontecendo na nossa cidade. 11 horas e 57 minutos. Você que está aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora da gente amenizar aqui a conversa e dar notícia de qualidade de vida para você. Vem cá comigo. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme. E foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E pra ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas com o varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 11 horas e 58 minutos, hoje é a sexta, eu vou conversar aqui com o Shot Real, que vai estar na segunda-feira, lá na Agora é Festa. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai ser na segunda-feira? Vocês vão estar lá? Qual é a atração? Vocês já sabem qual é a ordem de vocês? A gente entra às 23 horas. Isso. Vocês vão entrar às 23 horas. Ah, vocês vão encerrar? A gente encerra. O que é que quando a gente fecha, minha irmã, a gente fecha logo, é com a bagaceira jogada no povo? Barbidinho, como é que está a agenda de shows? Sexta, sábado e segunda-feira. Rapaz, eu gosto. Que unha é essa, minha filha? Dá um close nessa unha. Eu não posso deixar de comentar essa unha. Presta atenção. Olha só, gente, que coisa mais sem graça minha. E olha só a coisa com graça da dela. Que unha é essa, minha gente? Presta atenção, que eu quero ver qual é a unha que ela vai fazer na segunda-feira no Agora é Festa. Por isso que ela é a Barbie. Barbie Girl. E aí, Barbie, como é que está aí a agenda de shows? Sextas e sábados nós estamos lá na casa da mamãe e segunda-feira lá no Agora é Festa na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Vocês já foram lá, né? No Agora é Festa? É. É a primeira vez. É a primeira vez. Vai ser, mas vocês vão ver o que é o drama lá, minha gente. É um mundo de gente que a gente não vê nem o fim. A gente acena e não consegue ver. Hoje a gente está no Pé de Serra do Japa, aí vamos para a casa da mamãe, aí no sábado, a casa da mamãe, Conexão e Barões, aí domingo, por Acaquara, aí segunda-feira a gente está na Agora é Festa e no lançamento do DVD do Forró Ideal na casa da mamãe lá com o Marcelo Cubil. Olha, gente, está aí os telefones para contato, Instagram, e agora eles vão tirar uma onda com a gente aqui. Vamos cantar tirando onda e a gente vai para o intervalo, não sai daí não. É com vocês. Eu vou chegar tirando onda Eu vou chegar cheio das onças Eu vou chegar e vão se pressionar com o cordão de ouro que eu vou usar Eu vou usar Vou chegar daquele jeito, moleque, daquele jeitinho então Chega rasgando dinheiro e pagando de patrão Vou chegar daquele jeito, moleque, como não quer nada Vou impressionar, moleque, toda mulherada Vou chegar daquele jeito e a lourinha vai me ver E vai se pressionar do que eu sou capaz de fazer É desse jeito, moleque, é desse jeito que tu vai me ver E vai ficar louco, mano, o que eu vou fazer Eu vou chegar tirando onda Eu vou chegar cheio das onças Eu vou chegar e vão se pressionar com o cordão de ouro que eu vou usar Eu vou chegar tirando onda Eu vou chegar cheio das onças Eu vou chegar e vão se pressionar com o cordão de ouro que eu vou usar Vou chegar daquele jeito, moleque, daquele jeitinho então Chega rasgando dinheiro e pagando de patrão Vou chegar Vou chegar daquele jeito, moleque, como não quer nada Vou impressionar, moleque, toda mulherada Vou chegar daquele jeito e a lourinha vai me ver E vai se pressionar do que eu sou capaz de fazer É desse jeito, moleque, é desse jeito que tu vai me ver E vai ficar louco, mano, o que eu vou fazer Eu vou chegar tirando onda Eu vou chegar cheio das onças Eu vou chegar e vão se pressionar Com o cordão de ouro que eu vou usar Eu vou chegar tirando onda Eu vou chegar cheio das onças Eu vou chegar e vão se pressionar Com o cordão de ouro que eu vou usar E apertaram o corpo da Chate Real O Chate Real aí vai ser de boa E vai ser de boa